Peter, que horror, você está péssimo. O que aconteceu? Eu fui estuprado. O quê? O doutor Hartmann me violou. Ele roubou a minha inocência. O quê? Peter, aquilo foi um exame de próstata. É uma parte importante do corpo para um homem da sua idade. Você está parecendo ele! Idiota.